Então, vou subir esse morrinho aqui, inclinadinho, entendeu? Só que assim, se eu subir, subiu. Se roiar, roiou. Se roiar é por quê? Primeiro, porque eu sou roia. Segundo, porque roiada dá mais views, né? Mais audiência. Ninguém quer ver um cara que anda bem demais. Se você quer ver um cara que anda bem demais, você vai seguir... Digo, digo. Se você quer ver um cara rodiar, você tá no canal, fé. A embreagem agradece. Mas é por isso que você vai deixar seu like, né? Subir Bonito não é nesse canal. Subir Bonito é no canal do... O rádio, o rádio, o treves, o treves. Esse é o máximo que você vai ver. Você vai ver coisa, meu filho. Você vai ver coisa. Você vai ver coisa. E aí, moça, essa cancela... Ela vai e volta, tá ligado? Tá vendo? Rodar sozinha é foda por isso. Deixa eu ver se eu chegar ali, né? Se der descanso, é sucesso. Deixa eu ver se eu chegar lá. É o roio da cancela. Então bora no balaio. Balaios show. Tá pra descer. Quer ver coisa? O canal é um ator. Já vou bater com o banho, hein? É brau. Deixa eu ver se eu chegar lá. Ó, deixa eu ver se eu chegar aí. Vamos lá. Vamos lá. Oi. Segura, papi. Opa. Ui. Isso é um negativo, toido. Caraca, meu irmão. Que roiado foi essa? Cê tá doido? Aí, pode vender a moto e brincar de boneca. Cê tá doido? Tá vendo? Se não dá uma roiada, né? Ninguém te assiste, não, mo. Você acha que eu caí porque eu roiei? Ai, ai, ai. Já vi um cara roiar e levantar rápido de jeito. Ai. Vambora. Vem, Gamora. É só pra dar audiência. É só. Eu tô de brincadeira. Eu tô de brincadeira. É. Uau. Que queda foi essa, Junho? Junho do céu. O que que acontece? Eu não roiei lá naquele morro. Vem lá. Que é normal, é padrão. Não podia terminar o take sem, né? Então, aquela... Comprar aquele terreno, hein? Fica quieto. O que que meus inscritos vai dizer? O que que meus inscritos vai dizer disso? É só... Que amor de Deus. Só não roia quem não anda. Agora eu vou mais tranquilo, né? Tá subiu aqui, né? Veio aqui. Já roiei aqui também, hein? Cê tá aí doido. Mas cê viu que até pra cair o cara... O cara já cai. É dublê, fi? É dublê. Eu que substituí o Chuck Norris. O que é o Chuck Norris? O que é o Chuck Norris? Ué, vamos depois que roia, como é que desce? Um grenado, ganha uma carreta. Brinquedo não, meu amigo. É aqui mesmo, né? É aqui mesmo, né? Subiu tatuassado, hein? Subiu tatuassado, hein? Lá vai minha honra. Ah, moço, aqui eu devo pegar, eu tatuou ao contrário. Que é correto afirmar que eu vou pegar o tatu ao contrário. Até agora eu tô sem entender aquela roialha. O Chuck Tomei Zona. E aí E aí E aí E aí E aí